O Beiro e o Rogério Venâncio na grande disputa O Rodrigão falou em seis Eu quero mais, eu quero parada, eu quero parada Eu quero uma disputa marcante Ele vai abrindo a cancela, autorizou pra começar o trabalho Olha o show, rodando pra trás O moço sabe, tacando o braço Olha o conjunto, lado e contra Pra nota crescer, parou no boi Pintadas maior Pediu, piste o portão do nego Do morel, cai que contra a mão Pintando, levando, voltando Acertando o time pra falar Pá, o moço sabe, ali Pula, foda de lado Se o que ele fala com o cupim do bruto Ele vai levando o pensamento ao céu Concentração agora é total, irmão É hora de parada É hora de conquistar aquilo que você almejou É hora de buscar tudo aquilo Que você sempre sonhou O seu sonho tá em cima do lombo Do bruto, pai, carga da Califórnia Foi duro, vem da mão, não Aí voltou, tá com o braço O touro é teu, dominou Ganhou, vai, pula, pula Aí Se o mar vai pra você Alô E agora é de baile, é de baile O atari da Coutibus Ele vai para lá É seu, é seu Palma Ele vai trabalhar Tá em cima do escritório O preto é seu escritório Nesse momento o lombo Do touro É a sua, o seu pão de cada dia Ele vai no Neto Alimentos E é tripado pra ver Todo o povo acompanhando Seu trabalho na grande decisão final Lá no alto Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Rodinei Pereira Rodinei Pereira Rodinei Pereira Vai aproveitar o touro Que é destaque, ela lá Vai, pula do picado Chamando, convidando Ele é duro Volta, volta Volta, volta A final É o final No vacancelo Não sei mudar É no casalim É agora É o preto Ali entrou Fuiu na mão Na mão Na mão Olha só o seu chapadão do sul 21 pontos atrás Garoto é bom Estouro é bom também Ele parou no estouro Na final do São Pedro do Turco Rodrigo de Dom Já notou por lá Vai pra cima Douglas Vai pra cima Douglas Meu ídolo é o peão Meu ídolo é o peão Travesseiro vem trazendo o astro No rodeio mais um No circuito Rancho Pimavera Na grande decisão final Moço não fala com ninguém Sabe o que tem O Volta convida Do jeito que eu gosto Travesseiro do portão É hora de trabalhar No chapaquente No neto No gássere Tá com a lindinha Ligeiro Olha que final É bonito de ver Isso é CRP Que multada O que se prepare Como é Pra sair dali Pra abrir aquele portão É uma final É decisão Meninada de trás Vem com gosto de gás Agora você deve saber O que fazer Fabrício Fabrício é um pernodão Abrir o portão É hora de trabalhar Fabrício Vem convidando na contra Ai, ai, ai Fabrício Tá com o braço Pra parar Aproveitou Dinamite Olha aí O campeão do Marretão Parou Dilei Pergadário Em fome de grande Prava de Wilson Esse campeão Pula no preço E por fim A contra A mão Engaçando Levando Voltando A 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 Pula 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 Pula